Boa tarde, estamos aqui reunidos hoje no 18º Congresso Brasileiro do Internacional, com mais um painel. Nesse painel, né, nós contamos com a participação do professor doutor Silvio Beltramelli, que vai, irá abordar, né, a cooperação internacional para o trabalho decente em tempo de pandemia e a conduta do Estado brasileiro. O professor doutor Silvio, ele é doutor, professor, pesquisador do programa de pós-graduação em direito da PUC Campinas, membro do Ministério Público do Trabalho, editor-chefe da revista jurídica Trabalho e Desenvolvimento. Então, o professor, né, ele tem 20 minutos para expor, e se ele preferir os 30, né, ele pode falar nos 30 minutos, ou falar em 20 e abrir o espaço depois para debates e pergunta, né, dos participantes. O professor fica à vontade, tá? E já passo a palavra para o professor doutor Silvio, agradecendo mais uma vez a participação e a presença dos colegas, né, que nos assistem, e agradecendo, né, o convite do professor Varli Menezes, e aproveito para parabenizar a ele e a todos os organizadores pelo pelo andamento, né, e a organização de como está sendo esse evento diante, né, dessa crise pandêmica. Parabéns aos organizadores. Professor Silvio, muito prazer em conhecê-lo, seja muito bem-vindo, e a palavra é sua. Boa tarde, professora Flávia, obrigado pela acolhida, prazer é todo meu em conhecê-la. Quero agradecer o convite, né, e dizer que faço coro com você no agradecimento de toda essa estrutura que foi colocada à nossa disposição, né, esse congresso que já é muito relevante, tanto no Brasil quanto fora, pelos nomes e pelas produções apresentadas, e também tão democrático, né, que a gente consegue falar de vários assuntos, pessoas em diferentes níveis de pesquisa e da carreira profissional, então, o nosso agradecimento a todos aí que estão participando, desde quem está fazendo as comunicações, até quem está na equipe, que coloca tudo isso aqui no ar, nesse momento de excepcionalidade tão grande, né. Faço isso também na pessoa do professor Wagner Menezes, que sempre nos abre as portas e nos dá essa condição. Agradeço também a quem está na audiência, quem está nos assistindo, e meu propósito é, de fato, falar os 20 minutos e depois poder interagir no tempo que nos couber e que for importante. Vou tentar desenvolver, então, todo o conteúdo, bastante coisa para falar, quero parabenizar também a professora Isabela e a professora Ana Cláudia, que nos antecederam, de alguma forma eu vou dar sequência nessa discussão, né, e mais na perspectiva do trabalho decente. Então, vou me valer também de alguns slides aqui, vou tentar não ficar só nas projeções, para a gente dar um pouquinho mais de dinamicidade. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso direitinho. Acho que não estou conseguindo. Mas tudo bem, não tem importância. Então, vamos sempre. A minha ideia, então, é falar sobre esse tema, Cooperação Internacional para o Trabalho Decente em Tempo Pandêmico e a Conduta do Estado Brasileiro. Essa apresentação, ela é mais um fruto dos trabalhos que vêm sendo feitos dentro do programa de mestrado em Direito da PUC de Campinas, que tem como área de concentração em direitos humanos e desenvolvimento social. Eu atuo dentro da linha de pesquisa Cooperação Internacional em Direitos Humanos e, dentro dessa linha de pesquisa, eu lidero um grupo, eu estou dentro de um grupo de pesquisa chamado Direito no Mundo Globalizado e lidero um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos Trabalho Decente. O meu propósito é trazer resultados dessas pesquisas que já vêm acontecendo desde 2017. Isso vai acontecer hoje nessa minha fala, mas também vai se desdobrar a partir de amanhã e depois de amanhã com outras duas apresentações, junto com integrantes do grupo de pesquisa, orientandos e orientandos. Convido a todos a nos acompanhar. E esse resultado dessas pesquisas, eles vêm por meio tempo e numa linha de movimento, no sentido de, primeiro, compreender a ideia de trabalho decente, a construção histórica dessa ideia, e agora a gente chega num momento, nós estamos vindo desde 2017, nessa linha de investigativa retrospectiva, mas a partir do segundo semestre do ano passado, nós passamos, então, a nos concentrar agora em tentar compreender o que a cooperação internacional para o trabalho decente encontra como potencialidades e desafios nesse novo mundo do trabalho globalizado ao molde do século XXI, com todas as características que lhe são peculiares e lhe são inerentes. Então, eu dividi minha fala aqui e vou tentar ser conciso em algumas partes. Eu vou apresentar a concepção de trabalho decente bem rapidamente e a sua natureza. Em seguida, eu vou falar sobre o Brasil e o compromisso dele com essa cooperação internacional, como que eles se inseriam nisso. Vou falar de algumas alterações na regulação do trabalho pré-pandemia no Brasil, para que a gente possa fazer um comparativo com o propósito da cooperação da ORT. Depois, trago alguns dados sobre os efeitos da pandemia de COVID-19 no nosso mercado de trabalho, falo um pouco das decisões legislativas que tivemos e aí encerro tentando problematizar essa questão dessa cooperação internacional que já não bastasse os desafios que já tinha. Agora, com a pandemia, então, tudo ficou extremamente mais complexo, com os desafios muito agravados e muito dificultados. A ideia de trabalho decente, ela é, aqui no Brasil, quando a gente pesquisa sobre esse termo, em especial entre os jus laboralistas, as pessoas que estudam o direito do trabalho, nós percebemos que não existe uma... desculpe, não existe uma uniformidade no tratamento desse conceito. Ele é um conceito desenvolvido na OIT, mas pelos jus laboralistas brasileiros, ele tem sido tratado, cada qual a seu modo, se é que eu posso dizer isso, com raras exceções. Então, quando nós vamos no germe desse conceito, nós chegamos, então, no trabalho decente, como uma proposta de alteração da OIT no seu próprio modo de atuar. A OIT se constrói, a gente sabe, a partir do final da Primeira Guerra Mundial. É muito sintomático, juntamente com a Liga das Nações, surge uma organização internacional que vai cuidar de tentar mediar, com todas as suas problemáticas, a relação capital e trabalho, mas ela faz isso com êxito, um êxito que a Liga das Nações, a própria Liga das Nações, não teve nos seus propósitos. Isso vai, então, fazer com que a OIT seja longeva pela sua importância, nesse aspecto regulatório. Então, com base nisso, a OIT adota uma atitude muito mais regulatória. Ela aposta muito nas regulações. Não é à toa que, se nós fizermos o inventário atual, são centenas e centenas de convenções e recomendações da OIT aprovadas. Mas, frente aos desafios neoliberais, uma perda de protagonismo na regulação internacional de trabalho, para o qual também contribuiu muito a expansão do comércio internacional e as cláusulas sociais, os sistemas de resolução de conflitos da OMC ganharam muito terreno. A OIT se viu numa situação de perda de protagonismo e, com isso, então, ela tenta rever a sua atuação, a partir de centrar fogo numa ideia proativa de busca dos Estados para a construção de políticas públicas, que, no mínimo, resguardem e busquem um patamar de contratação de trabalho salariado minimamente civilizatório. e, para isso, ela, então, adota o termo trabalho decente. Esse termo trabalho decente é um termo que a própria OIT faz questão de deixar claro, nós investigamos os documentos oficiais todos desde 1999, quando houve a conferência em que o trabalho decente foi adotado como principal estratégia a partir, então, da OIT, de atuação internacional. E a gente vê nesses documentos que não há uma intenção da OIT de exatamente firmar uma definição de trabalho decente. Nós encontramos no seu site uma definição, mas ela não se repete da mesma maneira, por exemplo, em documentos oficiais diferentes. Por outro lado, uma ideia de que a busca do trabalho decente necessita de perseguição de quatro objetivos estratégicos, essa ideia, sim, ela sempre se repetiu e vem se repetindo. Então, o trabalho decente é muito melhor compreendido e divulgado hoje pela OIT com base numa noção, numa concepção de que ela é a convergência dos esforços para a busca de ganhos em quatro objetivos estratégicos. Primeiro, proteger os direitos humanos nas relações de trabalho. Segundo, gerar empregos decentes ou dignos ou de qualidade, portanto, não é qualquer emprego. O terceiro objetivo estratégico é você ampliar a rede de proteção social, portanto, a proteção que o Estado dá àqueles que não estão no mercado de trabalho, seja porque não podem, por alguma questão pessoal, seja por causa do desemprego estrutural. e o quarto objetivo estratégico é o fomento do diálogo social entre trabalhadores e empregadores, uma marca da OIT desde a sua criação, já que ela é uma organização internacional tripartite. As deliberações saem de votações das quais participam representantes governamentais dos Estados, mas também de trabalhadores e empregadores. Esses quatro objetivos estratégicos, portanto, no nosso ponto de vista, é a melhor maneira de nós compreendermos o que a OIT quer com a cooperação internacional para o trabalho decente. Fica muito claro que com uma ideia de enfoque integrado, a OIT pretende buscar os Estados para que os Estados, então, de acordo com as suas realidades socioeconômicas, formulem agendas próprias e essas agendas próprias contemplem esses quatro objetivos estratégicos. Portanto, nas nossas pesquisas junto aos documentos oficiais da OIT, nós não conseguimos identificar o intento da OIT de criar, na verdade, uma situação jurídica tipo, daquela que você possa classificar, por exemplo, uma relação determinada de trabalho. Esta relação de trabalho é uma relação de trabalho decente ou não é? Nós estamos falando muito mais de uma dinamização de políticas públicas nacionais do que propriamente de um conceito. Embora se possa vislumbrar a apropriação desses quatro objetivos estratégicos e, a partir dele, configurar um tipo jurídico que possa servir para análise judicial de casos. O nosso grupo de pesquisa publicou, eu com a Júlia Voltani, uma orientanda, nós publicamos, no ano passado, um texto sobre isso, sobre a investigação histórica e a justiciabilidade sobre o trabalho decente. Esse texto foi publicado na revista de direito internacional. Então, ali, a gente propõe a possibilidade de um tipo, mas não me parece ser esse o propósito da OIT. De fato, a OIT quer trabalhar com essa ideia de políticas nacionais. O Brasil, então, em 2003, firma uma intenção de formular essa agenda que virá a ser publicada em 2006 e que não contempla todos os objetivos estratégicos. Não fala explicitamente, por exemplo, da proteção de direitos fundamentais. E a OIT, ela elenca oito das suas principais convenções que tratam desses principais direitos, que envolvem a liberdade sindical, a não discriminação, a proibição do trabalho infantil e a igualdade e a não discriminação nas relações de trabalho. São oito convenções fundamentais, duas de cada tratam de cada um desses quatro assuntos. Depois, em 2010, o Brasil publica um plano nacional de trabalho decente com metas e objetivos que não se alinha também completamente à proposta da OIT. Também temos um trabalho publicado sobre isso na revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, que foi publicado recentemente no mês passado. A gente faz essa comparação e publica em 2011 uma agenda de trabalho decente para a juventude, com um público específico. Bom, nesse meio do caminho, o Brasil já está vivendo a influência de uma onda neoliberal. Essa onda neoliberal, juntamente com um momento propício de alternância governamental, encontra a oportunidade de uma atuação reformista na nossa legislação social, em especial na nossa legislação trabalhista e na nossa legislação previdenciária, e faz uma reforma que vai na estrutura de toda essa legislação. E, principalmente, a grande pedra de toque dessa reforma é justamente, por um lado, fazer prevalecer o negociado entre sindicatos e empregadores ou sindicatos de empregadores sobre o legislado, na maioria das matérias, e, ao mesmo tempo, retirar dos sindicatos o custeio obrigatório com o qual eles contavam. Não é a nossa matéria aqui de tratativas, eu, particularmente, tenho restrições ao sistema sindical brasileiro, mas o fato é que, ao invés de fazer uma reforma sindical no Brasil, foi, na verdade, retirada uma perna desse sistema que foi o de custeio, mas manteve-se, por exemplo, a unicidade sindical que vai contra a Convenção 87 da OIT. Pois bem, isso aconteceu em 2017, quando o Brasil já tinha um volume de desempregados muito alto. Nós já tínhamos muitas pessoas na informalidade e o Brasil também vem sofrendo com a questão do desemprego estrutural, da informalidade e a reforma trabalhista também trouxe para nós heranças europeias de contratos atípicos, que são diferentes daqueles contratos de trabalho com continuidade. Então, a gente passa a ter trabalho intermitente, a gente passa a ter a facilitação do trabalho a tempo parcial, então, a segurança da continuidade do vínculo de emprego vai deixando desistir. De outro lado, a reforma previdenciária, da mesma maneira, vai dificultando o acesso das pessoas, especialmente da camada mais baixa da população, economicamente mais vulnerável, mais baixa no extrato econômico, de ter acesso a esse sistema previdenciário e, com isso, juntamente com os contratos atípicos e a informalidade, há quem sequer consiga ter acesso porque não vai conseguir alcançar os tempos mínimos de contribuição. Bom, já não bastasse tudo isso com tímidas melhoras, mas o que os economistas do trabalho chamam de voo de galinha no desemprego brasileiro, especialmente porque os chamados subempregos, que são esses contratos intermitentes, atípicos, a tempo parcial, eles começam a ganhar terreno, isso não significa melhora da condição de vida das pessoas, não bastasse tudo isso, vem a pandemia. e, vindo à pandemia, a gente tem, a partir de março, isso nós não podemos esquecer porque é um dado relevante para as nossas reflexões, quando a pandemia chega no Brasil, do ponto de vista sanitário, já se conhecia diversas medidas que poderiam ter sido adotadas, porque esse problema surge no final de 2019 na China e vai ganhando terreno e na medida, vai ganhando na Europa, na Itália, em especial, e quando a gente tem o nosso primeiro caso confirmado aqui, especialmente de morte, que foi em março, já era possível antever situações, inclusive, por óbvio, que haveria uma crise econômica sem precedentes, como de fato já está sendo e será, mundial, por causa da paralisia produtiva que o distanciamento social provocou. Bom, o Brasil, nesse ponto, então, ele tem números que eu convido todos e todas a conhecerem, o IBGE divulga a PNAD-COVID, ele tem uma PNAD específica sobre isso, e aí nós vamos poder ver, na verdade, que o número do desemprego brasileiro, embora ele não tenha aumentado muito, aumentou muito o número dos chamados desalentados, quase nove milhões de desalentados só de março até junho. Os desalentados são aqueles que perderam o emprego ou não encontram emprego e que deixaram de procurar, e muitas dessas pessoas, elas, na verdade, o fizeram por causa da pandemia, ou perderam o seu emprego ou deixaram de ter a disponibilidade de procurar por causa do distanciamento social. Bom, neste espectro, as decisões governamentais brasileiras foram no seguinte sentido, primeiro nós tivemos decisões de sinais trocados, não houve uma coordenação a partir de todas as unidades da federação, mas do ponto de vista econômico, houve tensão inicial entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, mas, em regra, quem chamou a responsabilidade pela urgência e excepcionalidade da situação foi o Poder Executivo, editando medidas provisórias e decretos. Nós tivemos a medida 927 e a medida provisória 936, já convertida em lei, que permitiram que os contratos de trabalho fossem reduzidos ou suspensos, e que a perda salarial fosse, em parte, e isso é importante perceber, só em parte paga pelo Estado, fosse compensada pelo benefício emergencial do Estado. Isso começou por 90 dias e vem sendo expandido, inclusive essa semana foi expandido novamente. O que que isso causou? Uma onda muito grande de reduções e suspensões contratuais, o microcrédito também que era necessário para os pequenos e médios empresários, não chegou nas mãos deles, convido também a todas e todos a olharem os dados presentes no Ministério da Economia divulgados, eles têm uma tabela sobre os investimentos em Covid, e nós vamos ver que o que está estimado e o que está efetivamente gasto está bastante longe, inclusive para o microcrédito dos pequenos e médios empreendedores, que nessa outra medida, como a professora Ana Cláudia estava dizendo, afeta o maior número de empregadores no Brasil, que também são vulneráveis em grande medida, o dinheiro gasto também, com os benefícios emergenciais, acompanhamos no noticiário, não chegou na mão de todo mundo que deveria chegar, isso também está claro no próprio site do Ministério da Economia, o quanto contingenciado e o quanto gasto, e a partir disso a gente também teve uma discordância e uma assincronia entre os discursos sobre o mercado de trabalho, a presidência da República dizendo que era preciso voltar ao trabalho porque na verdade todos nós seríamos contaminados em algum momento e que a economia não pode parar, pessoas morreriam, houve aquela falsa dicotomia na minha opinião entre saúde e emprego, porque são duas coisas que têm que ser geradas ao mesmo tempo, cada qual com a intensidade que se precisa, a partir desses sinais trocados com o Poder Judiciário dando decisões em outras situações, os governadores também atuando com outros vieses, a gente teve então o estabelecimento de uma situação não coordenada, em que na verdade a gente está tendo um bem-vindo custo, gasto, melhor dizendo, com a receita para trabalhadores e trabalhadoras, o que é muito importante, mas numa situação de extrema fragilidade, inclusive jurídica, porque essas medidas provisórias, todas as situações que podem ser, ou praticamente todas as situações que podem ser reguladas por essas medidas provisórias, mudando o contrato de trabalho e flexibilizando direitos, elas podem ser feitas por acordo individual, inclusive em situações que a própria reforma trabalhista flexibilizadora já havia deixado na mão da negociação coletiva com a participação dos sindicatos, e essas medidas excepcionais, além de deixar por negociação individual, várias delas, por exemplo, o trabalho remoto e voltar para o trabalho remoto, ou, por exemplo, o sistema de compensação de jornadas, isso ficou para a decisão unilateral dos empregadores. E o que a gente viu também? Ao mesmo tempo que você teve todo um fluxo ainda muito complicado e cheio de solavancos de crédito na mão de trabalhadores, trabalhadoras e micro e pequenos empreendedores, a gente teve uma série de benefícios dados a grandes bancos, visando liquidez para o microcrédito que não estava chegando lá na ponta. As filas na Caixa Econômica Federal mostram isso. e pequenos e médios empresários também indo à recuperação judicial e à falência porque não tiveram condição de dar conta de toda a burocracia que os bancos pediam para conceder um crédito, por exemplo, pagamento de folha salarial. Essa situação, então, entendida como um todo, vem mais adicionada ao prolongamento da nossa pandemia, que é um prolongamento que do meu ponto de vista não se tem a mínima ideia de quando vai terminar, de se prolongar quando essa curva vai começar a cair de maneira estável, não temos. Isso causa muita preocupação, mas se nós formos olhar a partir do viés do trabalho decente e dos quatro objetivos estratégicos, e aqui eu já caminho para as minhas conclusões, o que a gente pode pensar? A OIT já diz que o número de horas de trabalho perdidas, isso é o último ilumonitor, que são os relatórios que a OIT divulga mensalmente sobre os impactos da COVID-19 no mercado de trabalho, o último, de 30 de julho, diz que ela estimou um número de horas de trabalho perdidas, que significa também remuneração perdida, muito menor do que ela prognostica hoje. e quais são os principais locais vulneráveis dos epicentros em desenvolvimento, com economias em desenvolvimento, América Latina e Caribe e África. Ela também fala que as medidas para a superação dessa crise, elas devem envolver políticas públicas, e aí nós voltamos para o trabalho decente. Se a ideia de cooperação internacional para o trabalho decente é uma ideia de fomento de políticas públicas, é possível falar, como a professora Ana Cláudia cogitou antes, ué, mas é possível falar em ODS, em cumprimento de ODS no momento pandêmico de excepcionalidade? Então, agora trago essa pergunta para cá, é possível falar sobre o trabalho decente, uma agenda para o trabalho decente no momento de excepcionalidade? Eu penso que sim, e eu penso que é a única saída para que a gente tenha uma mitigação minimamente eficiente de danos, porque os danos já são muito grandes. Então, eu acredito que é possível pensar em cada um dos quatro objetivos estratégicos, mas quando nós olhamos para as decisões do Estado brasileiro, o que a gente vê do meu ponto de vista? Justamente a seta apontando para o lado contrário. Aonde se fala em proteção de direitos nas relações de trabalho, se entregou a possibilidade do empregador decidir unilateralmente sobre direitos sensíveis, como jornada de trabalho e salário. Aonde se fala em criação de empregos e trabalhos decentes, nós estamos falando na classificação de trabalhos informais como trabalhos essenciais, que não podem parar. Então, é a camada da população mais vulnerável não podendo fazer distanciamento social e indo para a rua. É o exemplo dos uberizados, mas também é o exemplo dos formais que, em geral, também sofrem algum tipo de posto de trabalho não decente por causa dos riscos, como os profissionais da saúde que não têm equipamentos de proteção adequados. Onde a OIT preceitua ampliação da proteção social, nós estamos entregando, na verdade, pequenos valores, vamos lembrar que o governo queria pagar R$ 200, isso foi a R$ 600, o que ainda é pouco, muito pouco, para manter uma família no Brasil. Então, essa ampliação não se deu, associada ao problema da reforma da Previdência, que impediu acesso ou dificultou acesso, melhor dizendo, e onde se falou em diálogo social, nós encontramos a estipação do sindicato, do sindicato das relações envolvendo, antes a reforma trabalhista e agora a pandemia. Então, de fato, é algo muito preocupante. Poderia a OIT cuidar desse assunto nos seus mecanismos, pensando no International Accountability? É possível? Queixas, reclamações a partir dos Estados? É possível? Mas aí nós dependemos da iniciativa sindical. É possível que situações sejam levadas ao sistema interamericano de direitos humanos ou à relatoria de direitos econômicos, sociais e culturais? É possível e já a notícia que teremos isso. Então, o sistema internacional, de alguma maneira, em algum momento, deverá ser chamado a se manifestar sobre a situação brasileira. E aí, sobre o que vai acontecer aqui no Brasil e as responsabilidades, é a nossa história que vai dizer. Então, eu agradeço a sua oportunidade e agora estou aberto para as interações. Obrigada, professor Silvio. É um tema imensamente relevante, as questões de trabalho diante dessa crise do Covid-19. Eu gostaria só de ver um questionamento, porque eu penso que essa crise de relação de emprego como os outros tipos das crises que estão gerando na área econômica, na saúde, é uma coisa mesmo global, não é só aqui no Brasil, porque é uma questão que o vírus globalizou mesmo. Então, eu penso que até essas questões relacionadas ao trabalho que estão sendo afetadas não estão só ocorrendo aqui no Brasil. Agora, o que está muito em voga e que nós estamos exercendo muito, eu gostaria só de ouvir assim, se essa questão do teletrabalho, do jeito que nós estamos exercendo o teletrabalho, ele poderia ser visto ou não como um trabalho decente, já que eu penso que a Organização Internacional do Trabalho não contempla normas sobre o teletrabalho. Então, como que ficaria essa questão? Obrigado, o professor Flávio pela pergunta, muito interessante. Inclusive, as nossas preocupações lá no grupo de estudos estão em cima disso. Então, um dos desafios do trabalho decente, da promoção do trabalho decente no século XXI é como lidar com as tecnologias. E hoje, o teletrabalho está intimamente ligado com essa ideia. Inclusive, falaremos isso na nossa apresentação de amanhã. a OIT não tem normas, mas ela já tem estudos sobre isso, sobre a questão da tecnologia e do trabalho e do teletrabalho. Fazendo essa distinção entre trabalho remoto, que é aquele que está sendo realizado temporariamente em casa, mas são atividades que são previstas para serem presenciais, e o trabalho, o teletrabalho. Eu acho que a gente ainda vai ter que se encontrar nesse ponto e a própria OIT. O que diz a OIT, por exemplo, mas também o Programa Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas, que está cuidando desse assunto, o Fórum Econômico Mundial, que fala sobre a Quarta Revolução Industrial, mas em especial a OIT e a ONU. Eles chamam a atenção por uma possibilidade, uma potencialidade dúplice. Se, por um lado, isso pode gerar um aproveitamento numa melhor qualidade de vida, em muitos casos, e eu acredito piamente que a pandemia veio acelerar a percepção de muitos empregadores no sentido de que é possível que atividades sejam realizadas em teletrabalho, atividades que não eram cogitadas para teletrabalho antes. Eu acredito que isso vai ser uma tendência, sim. Por outro lado, como lidar com isso na perspectiva da exploração da força de trabalho, dos limites e das condições? Quem é que vai promover, prover a infraestrutura necessária por quanto tempo a pessoa conseguirá se desligar do trabalho? O quanto que os meios tecnológicos nos mantêm linkados o tempo todo e, com isso, retirando da nossa força de trabalho? Já há estudos no campo da psicodinâmica do trabalho mostrando justamente os efeitos maléficos dessa hiperconexão do ponto de vista do trabalho. Então, você recebe, por exemplo, no seu WhatsApp uma mensagem sábado de um colega seu de trabalho dizendo olha, eu pensei numa coisa, mas não se preocupa não, conversamos segunda, mas eu pensei que talvez tal estratégia, bom, aí você já pensa, ele está trabalhando, eu não. E aí, toda uma lógica neoliberal de concorrência individual, ela flora muito fortemente. Então, como lidar com isso na pandemia? a pandemia pode ser na verdade um balão de ensaio dessa situação. Eu conversando com os meus colegas e professores de Ministério Público a impressão geral que nós estamos trabalhando mais, né? E dos professores não tenho dúvidas, professores pesquisadores não tenho dúvida, que são as mesmas cobranças mas com plataformas diferentes e tudo mais. Então, será um grandissíssimo desafio de como lidar com isso, porque o ímpeto econômico nos levará a explorar mais esse lado. isso poderá nos dar benefícios contanto que haja limites. Será possível uma construção de limites no campo multilateral internacional? Não sei. Ainda não vejo muito claro isso, professora. Eu vou só, tendo em vista o tempo que nós estamos aqui, porque nós já temos na sequência outro painel, eu vou só fazer a pergunta aqui do Leandro, porque ele já vem ao encontro dessa questão que nós estamos abordando aqui. o Leandro Faria, ele questiona se é possível pensar no trabalho decente como uma possibilidade de resistência intransistêmica ante a precarização do trabalho. Obrigado, Leandro, pela pergunta. Leandro é do nosso grupo de estudos, a nossa iniciação científica, não foi combinado, mas ele vai estar apresentando também amanhã. A gente discute muito isso no grupo, se há uma possibilidade de resistência ou não é uma possibilidade de resistência. Eu costumo trabalhar muito com os meus alunos uma clareza em qual campo do pensar nós estamos pesquisando e refletindo, se nós estamos pesquisando e refletindo no campo do pensar emancipatório ou no campo do pensar regulatório. Eu sempre coloco o trabalho decente, as normas da OIT que conformam o trabalho decente e a sua cooperação no campo da regulação e não da emancipação. mas isso é uma questão just filosófica da qual eu entendo que o direito ele vem num campo regulatório mas nem sempre em si ou nunca em si sozinho emancipatório. Por outro lado ele é um campo de disputas regulatórias e o trabalho decente ele abre frente para possibilidades de disputas regulatórias que são importantes para mitigar prejuízos, para avançar na mediação entre capital e trabalho, então são muito importantes as convenções da OIT assim como é muito importante a cooperação internacional para o trabalho decente e acho que na medida em que nós avancemos em regulações contra majoritárias no sentido de não deixar só o poder econômico e a exploração econômica prevalecer sempre a gente pode abrir caminhos inclusive educacionais e pedagógicos de autoconsciência coletiva que nos permitam pensar uma outra sociedade em que os ODS e o trabalho decente sejam algo endógeno e natural e não algo que tenha que ser imposto por um poder internacional ou por um poder nacional então respondendo para o Leandro eu acredito que existe sim maneiras de se utilizar o trabalho decente é uma disputa como tudo no direito estamos disputando então quando os 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 uberizados vão à rua fazer as suas reivindicações sem participação sindical eles estão disputando a regulação sobre sindicatos no Brasil eles estão disputando a norma sobre reconhecimento de contrato de emprego no Brasil já que ainda há divergência sobre isso e essa disputa ela se dá a partir da mobilização social isso pode ganhar o campo internacional como o meio ambiente ganhou por exemplo então eu acho que é uma possibilidade mas ainda há muito que se caminhar infelizmente nós vamos ter que finalizar o painel eu parabenizo o professor Leandro Faria um tema muito interessante super relevante atual diante dessa crise pandêmica que nós estamos passando agradeço também a participação dos colegas aqui que estiveram presente e aproveito também para convidá-los para continuar assistindo os painéis do congresso que estão interessantes e vão se dar aí ao longo dessa semana muito obrigada a todos professor Silvio parabéns muito prazer prazer meu professora muito obrigado obrigado a quem nos assistiu e continue acompanhando o congresso muito obrigado